Aprenda a viver cada momento como se fosse o último, valorizando as pessoas, agindo com humildade. Você pode até achar que ninguém dá a mínima, mas não ligue para isso não, pois o cara lá de cima guia todos os seus passos e sabe o que você faz. Faça algo por alguém, mesmo que seja mínimo. Seja infinito por um gesto. Faça a diferença. Viva para fazer alguém viver. É como o casamento. Não casamos para sermos felizes. Casamos para fazermos felizes. Então quando se sentir fraco, incapaz ou desanimado, pense que tem muita gente se espelhando em você, contando com você. Podemos desanimar, mas nunca, mas nunca mesmo desistir por aqueles que acreditam em nós. Autor Elias dos Santos, Cantil Autor Elias dos Santos, Cantil